Mais importante do que saber todos os acordes, conhecer tudo de harmonia, é você pegar uma música que você toca e já saber dessa música. Isso é muito mais importante, gente. Agora, no segundo passo, você vai tocar a melodia com os acordes, frase a frase. Toque uma frase. Aqui, ó. Então, um com o outro. Eu estou tocando um e ouvindo o outro. Eu estou habituando o meu ouvido com essa percepção. Eu estou habituando o meu entendimento relacionado à melodia com o acorde. Porque quando você vai tocar... Não está acontecendo nada relacionado à harmonia. Você fica tocando a melodia, não tem noção alguma do que está acontecendo. Agora, quando você toca... Não está acontecendo nada relacionado ao meu ouvido com o acorde. Então, aqui, eu estou mostrando justamente algo que você precisa praticar e que você vai desenvolver a partir dessa prática inicial. Claro que no início, não vai ficar simples de você tocar melodia e tocar o acorde. A ideia aqui não é tocar isso no tempo. A ideia, no primeiro momento, é você justamente desenvolver a habilidade de tocar a melodia e tocar o acorde. E ouvir um no outro. Isso aqui, ó. Por exemplo, a parte B aqui, ó. Então, aquilo que você, por exemplo, não tem a possibilidade de fazer porque se não toca piano, não tem problema se não tocar piano. Não tem problema se não tocar o violão. Desde que você tenha essa vivência com os acordes também. O pianista, por exemplo, ele tem a oportunidade de fazer isso aqui, ó. Ele toca a melodia e a harmonia. Ele está ouvindo isso. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer isso. Como é que a gente faz isso? No próprio instrumento. Está aqui o acorde. Eu toco um e toco o outro. Isso vai me dando o entendimento do acorde. Quanto mais você pratica isso, mais natural isso vai se tornar. Então, APG é o acorde e já se até a localização. A melodia está a sétima. A melodia está a sétima. você precisa praticar um com o outro e isso vai dar você um crescimento constante e isso vai dar você um entendimento muito mais amplo da música como um todo tá você não vai ficar ali de você você não vai ficar preso à partitura você não vai ficar ali dependendo dela o tempo inteiro porque a relação que você tem com a melodia e com os acordes não se trata de algo está escrito no papel é algo muito mais profundo você está levando isso para o seu entendimento mas enquanto você continua praticando o tempo inteiro para depender da partitura o tempo inteiro para não saber o que aquela cifra que está lá em cima quer dizer você vai ficar dependente ok você não vai conseguir se desprender então você precisa se submeter justamente a isso pratique a melodia com os acordes qual a melhor harmonia para você saber do que a harmonia de uma música que você está aprendendo de uma música que você está desenvolvendo tem gente que está tão preocupado em saber todos acordes e não sabe tocar uma música mais importante do que saber todos acordes conhecer tudo de harmonia é você pegar uma música que você toca e já saber dessa música isso é muito mais importante gente muito mais importante tá então e aí